Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, sempre sejam louvados. Que maravilha, hoje já é o terceiro dia da nossa novena de Pentecostes, esse domingo, dia do Senhor, nós comemoramos a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo aqui no Brasil, mas estamos já em plena novena de Pentecostes. Abra o seu coração neste dia para aclamar o Espírito Santo, para que o teu coração experimente uma união mais profunda com Ele. É terceiro dia de novena, é terceiro dia que a família Exército de São Miguel se encontra com o Espírito Santo. Traçando o sinal da cruz, nós começamos então mais um dia da nossa novena. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E agora eu te convido com este breve canto que é o venicreato, invocar o Espírito Santo sobre você. Se você quiser, feche um instante seus olhos e por um instante peça que esse Espírito Santo venha ao teu coração. Amém. 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 Isso. Rezemos juntos então a oração inicial diária que rezamos a cada dia. Ó Divino Espírito, que pela igreja sois chamado Criador, não somente porque és em relação a nós, criaturas, mas também porque, movendo nas nossas almas santos pensamentos e afetos, criai em nós aquela santidade que é obra vossa. Venha também sobre nós a vossa benéfica virtude. E enquanto nós vos honrarmos com este devoto exercício, digne-se a visitar com a tua divina luz a nossa mente. E com a tua suprema graça, o nosso coração, para que as nossas orações subam agradáveis a vós. E do céu desça sobre nós a abundância de vossas divinas misericórdias. Amém. E agora a gente abre lá na página 63, que está a oração do terceiro dia. O Espírito Santo, nosso Consolador. Você está precisando no dia de hoje de algum consolo? Está precisando de alguma força maior que possa vir do alto? Pois eu te digo, não há Consolador como o Espírito Santo. Depois do pecado original, a miserável descendência de Adão sofre pela dor. Consequência não apenas do primeiro pecado, mas também das obras cometidas por nós mesmos. Ora, o Espírito Santo, que é amor, não deixará sofrer seus amados sem derramar sobre eles muitíssimas consolações. E é porque ele nos consola que a igreja o chama de Consolador Perfeito. Porque ele é o próprio amor e vem nos consolar. E possui para ele os mais doces nomes, como o pai dos pobres, repouso no cansaço, doce refrigério, alívio no pranto. Se bem que ele não nos tira das mãos aquele cálice de amargura que devemos beber a semelhança do Salvador, contudo, o Espírito Santo sabe misturar sua doçura às nossas amarguras, nas dores que nos vêm da parte das criaturas. Ele nos dá o conforto da sua graça. Nas desgraças, um doce e tranquilo impulso para nos conformarmos. Em cada sofrimento, o Espírito nos dá um raio de sua luz, que nos faz entender que por detrás daquele mal existe um bem. E uma voz de verdade que nos recorda as eternas recompensas por sofrermos. E com aquela voz de verdade, a alma atribulada é consolada pelo perfeito Consolador que a ela se entrega. Não é verdade quantas vezes no momento de dor nós recebemos uma consolação do alto e tivemos a certeza de que o Senhor não nos desampara e de que aquele sofrimento oferecido, ele está sendo visto por nosso Senhor que vem nos consolar por meio do Espírito Santo. Se temos um perfeito Consolador, por que o mundo está repleto de aflitos? Por que em toda parte se derramam lágrimas? E por que se escutam os gemidos de dor? Por que se chega ao suicídio? Infelizmente, devemos constatar que esses não conhecem o Espírito Santo, que é o verdadeiro Consolador do homem, porque o sofrimento deles não possui conforto. Mas por que isso acontece também entre os cristãos? E a razão é clara. Também entre os cristãos, pouco se conhece e menos ainda se honra e se ora ao Espírito Consolador. Mas se vemos almas que ao sofrer mantêm-se tranquilamente conformadas, podemos bem dizer que elas estão com o Espírito Santo. E se vemos algumas que em meio às tribulações podem repetir como São Paulo, que superabundam em alegria, podemos também dizer que estas são plenas do Espírito Santo e cheias da verdadeira consolação. Apresenta então agora o seu pedido ao Senhor Deus Espírito Santo. Apresenta e pede que o Espírito Santo encha o teu coração. Mais uma vez eu te convido a cantar junto com as nossas irmãs do Ministério de Música. Elas, com suas vozes angelicais, invocam o Espírito Santo e você, junto com elas, pede que o Espírito Santo venha ao teu coração, clama, coloca a mão no teu coração e pede com muita fé. Oh Espírito, ajuda-me a ser bom E inflamai-me no fogo do vosso amor Oh Espírito, ajuda-me a ser bom Inflamado no fogo do amor de Deus Tocado por esse Espírito Santo, nós vamos rezar a oração final também apresentando o teu pedido ao Divino Espírito Santo Unindo, claro, ao pedido que fazemos todos nós nessa novena de termos uma profunda experiência com o Espírito de amor Ó Prometido e Suspirado Consolador Espírito Santo, procedente do Pai e do Filho Que, escutando a unânime oração dos discípulos do Salvador Fraternalmente reunidos no Cenáculo Descestes para consolar e santificar a Igreja Nascente Sede propício às nossas súplicas Reacendei o vosso divino fogo nos corações dos homens Fazei resplandecer a vossa luz até os confins da terra Chamai novamente ao seio da Mãe Igreja Romana Todas as igrejas separadas Ó Espírito Santo, que sois o amor Piedade de tanta mediocridade e de tantas almas que se perdem Fazei com que rapidamente aconteça Aquilo que Davi profetizava dizendo Mandai o teu Espírito Fazei-nos novas criaturas E assim renovareis a face da terra A partir dessa consoladora profecia Unidos em oração Como nos ensina a Igreja Com plena confiança, repitamos Enviai o vosso Espírito e tudo será criado E renovareis a face da terra E agora, claro, nós nos preparamos para receber De Deus todas as graças E eu vejo você, claro Amanhã, no poderoso texto do combate Às 19 horas Muitas graças O Padre Oscar vem lá de Belo Horizonte Da TV, da Rádio Gospa Mira Vai estar conosco Rezando Vai ser um momento forte de clamor Por cura e libertação E é claro, com a novena ao Espírito Santo Até amanhã Se Deus quiser Que Nossa Senhora nos proteja E nos guarde